Brasil Music O canal da música brasileira Ele tá te iludindo só pra te ter toda noa Mas na verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu Porque o seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Porque seu coração é meu Se eu olhar não nega quando a gente se encontrar Você fica desse assim, entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda boa Mas na verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu